O que é a vida real? Tem umas receitinhas ali que vai para o canal nos próximos dias aí de longe, tá bom gente? Vou dar uma viradinha na câmera agora Gente, mostrando o jardinzinho aqui, que tal? Tchelo, Tchelo, dá um oi pessoal do canal da mamãe Olha aí gente, caçador da mamãe, tá aqui caçando aqui no jardim, é o branco Chegando, vou dar uma viradinha aqui agora Isso Gente, de longe lá, olha as receitinhas Tem coisas perfeitas para vocês aí Vai nos próximos dias aí para o canal Nessa bancadinha aí tem 10 receitas E aqui gente, tá Isadorinha Oi gente Vou virar para cá porque que pegou no escuro, a claridade Isadorinha aí ó Aqui eu fico respondendo os comentários enquanto a Agônia grava as receitas para vocês Pois é Eu gravo o dia inteiro Isso mesmo né Isadorinha, paradinha que eu dou Vem para cá e ela vai passando as perguntas, se a pessoa errou a receitinha né Isadora Vai no vídeo do dia, vai em todos, no Gmail do canal, é muito bom Isadorinha corre tudo né Isadora, corre Instagram, Facebook, os comentários, olha ali no canal Ali ela corre tudo, é comunidade, é tudo, tudo, tudo Às vezes vocês acham que a gente, muitos falam, mandei e não me respondeu, mas a gente tá correndo né É porque são muitas perguntas todas de uma vez, mas a gente tenta fazer o possível Isso mesmo gente, tá vendo Então esse aqui é o mate do canal, Isadorinha correndo o tempo inteiro Ali tá as receitas né, e hoje a gente tá montando vídeo também né Montando vídeo, então é muita correria, muito trabalho E a gente faz de tudo pra tentar ajudar É, isso mesmo, tá passando coisas aqui né Que eles possam tá ganhando um dinheirinho lá Então gente, é isso aí, ó, pra vocês verem, Isadorinha tá aqui nos comentários Olha isso aí E no mais abençoados, ó lá a Vânia indica as caseiras na tela Isadorinha Mais dudinha, vê se eu aguento, ó lá É o sabão óxido em pó Olha lá, o sabão óxido em pó Dudinha, ah gente, isso aí foi na transmissão ao vivo né, Isadora Foi uma receita maravilhosa Isso, Isadorinha tá ali, ó Nesses comentários aí Então gente, ó Já é antigo Já é antigo Fiquem com Deus, dá muito likezinho né, Isadora Nesse vídeo aí Qualquer coisinha, deixe nos comentários Que Isadorinha tá firme e forte, os dedinhos tá firme Olha lá, ó Ó, bateu o dedinho ali, tá respondendo pra vocês Tá bom, abençoados? No mais, fiquem com Deus Tá bom, abençoados? Tá bom, abençoados? Tchau, tchau Tchau, tchau